Saco, saco, bate, bate, saco, saco, vinha, lia Brincadeira antiga, mais uma nova versão Bunda bate, bunda quica, bum, bum, bunda vai no chão Brincadeira antiga, mais uma nova versão Bunda bate, bunda quica, bum, bum, bunda vai no chão Bunda bate, bunda quica, joga pra baixo, joga pra cima Bunda bate, bunda quica, joga pra baixo, joga pra cima Kick, 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 joga pra baixo, joga pra cima Bista André Cruz, Wili, WS no putz Brincadeira antiga, mais uma nova versão Bunda bate, bunda quica, bunda vai em chão Brincadeira antiga, mais uma nova versão Bunda bate, bunda quica, bunda vai no chão Bunda bate, bunda quica, bunda vai no chão Bunda bate, bunda quica, joga pra baixo, joga pra cima wości, kick, 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 joga pra cima Kick, 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 joga pra baixo, joga pra cima Kick, 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 joga pra cima Kick, 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 joga pra baixo, joga pra cima